Hospitais e ambulatórios já registram aumento de casos de sinusite por causa da baixa umidade do ar e das quedas bruscas de temperatura. A incidência da doença triplica nesta época do ano. Quando o frio chega e o tempo seca, a saúde sente. Só se, o nariz escorrendo, é um sufoco isso aí. Fico com a garganta seca, fico com ardendo o nariz, os olhos também. Um sintoma são os pacotes de lenço descartável para conseguir passar o dia inteiro com essa alergia que atrapalha bastante. O clima desta época do ano favorece o surgimento das viroses e junto com elas, todas aquelas ites. Como eu tenho bronquite, eu sinto bastante por causa da poluição dos casos. Tem um pouco de rinite, então eu aconselho as pessoas a tomarem bastante água. Uma doença que também é muito comum nesta época do ano é a sinusite, que geralmente chega junto com as gripes fortes. Os sintomas mais comuns são dores, aqui e aqui. E tem explicação para isso. Os chamados seios ou cavidades nasais ficam localizados em duas partes da face, na região das narinas e acima dos olhos. As chamadas mucosas revestem essas cavidades e possuem cílios que movimentam as secreções. Em uma mucosa saudável, a secreção flui normalmente. Já na mucosa inflamada pela sinusite, a secreção fica retida nessas cavidades. Com os seios da face inflamados, cheios de secreção, aparecem as dores de cabeça e a dificuldade de respirar. Dá uma irritação muito grande no naricinho. Acordar então é horrível, né? Nariz totalmente entupido, muito ruim esse tempo. Fora a poluição aqui do centro, não é legal. Sinusite geralmente é viral e melhora sozinha, depois de 5 a 7 dias. Se a dor persistir por mais tempo, é provável que tenha uma bactéria causando infecção. E nesses casos, o tratamento é com antibióticos. É uma doença chata, mas tem como evitar. Evitar os extremos, né? Por exemplo, sair de um ambiente quente para um ambiente frio, muito frio. Tentar, até assim, o simples fato de dormir com o cabelo molhado, andar no sereno com o cabelo molhado. As pessoas com muita alergia, rinite e tal, tentar cuidar bem do ambiente onde mora, usar medicações para tentar prevenir isso. Tem pessoas que têm predisposição a ter sinusite. E aí não tem jeito. Às vezes tem que evoluir para... São pacientes que a gente acabou...